E ó rapaziada, tô aqui ó envolvido pros carregamentos, eu achei que ia carregar, achei que ia carregar, sei lá, nem sei o que que é, é pallet, PBR, carregar só pallet, vou entrar por aqui. Tô aqui no mercadão, vou carregar pallet pra bailarina, aquele cara carrega açaí, ele não devolve os pallets, ó, sei lá, eu carregar 180 pallets, nem sei o que que dá 180 pallets de volume, eu que não pude muito, né. Marcar a vez ali, esperar pra carregar, pra ir embora, não pede, tá realizado, temos aqui encostado já pra carregar os pallets, os pallets, ai ai ai, eu vou desamarrar aqui pra abrir as tampas, e arrumar aqui, que eu vou botar, encostar no maiado aí, jogar essas coisaradas tudo lá pra trás, pra ficar tinhando naia. Jogar essas pallets lá pra trás também, pra não atrapalhar meu transporte. E depois tá assim, jogar pra casa. Caralho 68, almoçar, vem de boa. Ai 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 ai. Ô mãe, tá sujo esses caminhos lá. Na verdade, com todos os caminhos sujos, né. Uma semanada sem dar sol, só chovendo, só chovendo, chovendo, chovendo. Uma semanada não, duas, né. O tempo não tá muito confiável, não. Que vai firmar o sol. Pelo menos aqui também. Ai 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 ai. Pra tirar a corrente. Cara, a tia tá dando sol. O cara chega de caja aqui pra lá e eu choro. Não altere nada. Eu subi aqui pra arrumar essas coisinhas. Puxar lá pra trás. Chegando 68 aqui. O Pixinto tá ali fazendo vídeo aí. Falar que Sário tá fazendo vídeo aí também, né. Prooscinto esperando lá no 68 quando não vai, ICUAS. Que saa saa. Vou chegar aqui, almoçar, tomando? Meu Deus... Tu é deus. Ah... O PRF me deu um podão ali que eu fiquei abismado. Olha lá onde tá lá. É onde, olha. Aí, olha. E o carro, o marinhamento ligado, depois não pega o caminhão, olha. Tu é doido, mas isso aqui é foda, né? Ah! Ah, Naya, tu é o Naya, Naya. O outro Naya. E aí, o carro ali, como é que tá o nego? Com febre amarela. Beleza. Olha o Chicão. Olha o David. Aí, é corno. Tu é doido. É bem, né? É? Caralho, Naya. Vamos descer. Já botamos lá, né? Ah, eu vou tomar bem depois. Vamos mostrar primeiro que eu tô com fome. Ah, essa mãe tá suja, hein? Deixa eu ver o meu amigo famoso. Oi, empresário. Ô, David. Ô, viado. É o Naya, né? Não escuta o cara. Mano, olha. O cara quer dar uma atenção pro amigo, e o amigo não escuta o cara aí. E aí, depois ele fica chorando, ah, que eu não passo vídeo com ele. Vai lá, mano. E aí, doidão. Terminado? Dá um salvinho aí, hein? Cadê o Febre Amarela? Cadê o piloto do Febre Amarela, moço? Benício. Quem é Benício? Passando um pretinho no Febre Amarela. Uma borrada só pra ser um pretinho. Assim que eu lavava. Ó, tá fugindo de mim, cara. Como é que é ter um amigo famoso, hein? Alegria do... Alegria, olha. Vai pagar? Vai pagar. Alegria do dia a TV, ó. Faltou um, né? Mas o outro caminhão, né? Nossa, o Caio. O Caio é ruim de horário, né? O Caio dormiu só um salvinho de 10 horas, né? A sorte que dava, tá só com o cachimbo. Não se faz mais caminhoneiros como antigamente. Não, e pretinho do ano é bom? É bom, né? Tem que ser, né? O meu nem com pretinho não faz milagre. Murilo. Se conhece Murilo, não. Aí, ó. Agora, como é bom o cara sair cedo de São Paulo, né? Sair de São Paulo era 10 horas, acho que era. Tem um dia chegando, não. No Juquiá. No Juquiá não, no Cajati. Passar um pedaço de Cajati. Lá um pouco subir a serra. Eu me enrolei bastante. Ó, mas eu me enrolei. Eu cheguei no meio 8, era 11 horas. Aí eu almocei com o meu tio. Eu almocei com o Brutinho lá. Aí o Brutinho fiquei me sento rolando lá até umas 8. Uma hora da tarde o Brutinho saiu. Depois eu fui tomar um banho. Saí de lá era umas 2 e meia. Quase 3 horas no meu tio. Aí vim. Depois eu parei ali no Petrobras pra tomar uma copa. Tá, hein? Tomar uma copa. Eu perdi uma hora, né? 40 minutos por aí. E agora eu tô acelerando. Queria ver se eu conseguia chegar cedo em casa. Se eu... Porque talvez eu iria jogar bola. Fazer uns exercícios. Jogar futebol. Faz tempo que eu não joga. Mas eu acho que eu não ia dar tempo. Porque se eu não me engano era aí 7 horas. Então eu vou chegar umas 8 horas em casa. Não era nada. Se eu chegar cedo em casa, tá bom. Aí amanhã tem que tirar os pallets. Tirar não. Botar mais um pouco de pallets e descargar na pelarina. E eu não sei se eu vou carregar o bem. Ou se eu vou carregar, sei lá. Vamos ver o que que vai dar. Olha o finalzinho de tarde, ó. Graças a Deus para a chuva. Estava pesando a chuva. Esses últimos dias aí. Esses últimas duas semanas aí choveu pra caramba. Acertado aí. E vai mudar, né? Botar... Oitentinha por hora, numa média, bem de boa, parará. E tudo certo.